Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera que curtiu meu canal Aqui ó, Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Yu-Gi-Oh! Legacy Vamos continuar nossa saga de Yu-Gi-Oh! 5D Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super duelística Já vem com aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, se inscreve, compartilha aquele gostei Aqui na nossa página no Facebook, se inscreve no canal Clica no primeiro link da descrição desse vídeo Vai no canal secundário, o canal reserva que eu criei Dá uma força lá também, se inscreve lá pra dar aquela força Curte os vídeos, que eu tô passando os vídeos do Inazuma Tudo pra lá também E vamos aqui de Yusei Fudon vs Akiza Vamos lá, vamos... Ih, já começamos perdendo aqui no Joaquim Poe, velho Vamos ver quem vai começar jogando aqui A gente vai começar jogando e ela vai em segundo Ela é uma das principais também E vamos ver lá, ela tem... O baralho dela, se não me engano, é do tipo planta ou é fada É algo assim E pra começar, vamos ver Vou colocar essa carta virada pra baixo Essa carta aqui protege um monstro nosso Vou colocar você em modo de defesa Opa, dá pra invocar ele? Ah, mas eu preciso de um sacrifício Não, não, vamos passar a vez Vamos passar a vez E vamos esperar pra ver qual é que é o que ela vai fazer aí com a gente Colocou o monstro em modo de defesa também Colocou a carta virada pra baixo E passou a vez Até agora tá todo mundo fazendo a mesma coisa Beleza, vamos invocar o nosso monstro Ah, eu preciso de um sacrifício, é isso? Deixa eu colocar ele virado pra... Em modo de ataque pra ver se ativa alguma coisa dela ali Não, não ativou nada, né? Beleza, vamos colocar ele em modo de defesa E vamos colocar o nosso... Basura, nosso guerreiro sincroninho em modo de ataque Vamos usar o efeito dele pra trazer esse monstro de volta pro campo Boa E agora sim a gente consegue fazer a nossa... Oh, meu Deus Já vamos começar e... Opa, não é você não Você e você, vamos trazer Vamos sincronizar nosso monstro pra trazer nosso dragão poeira estrelar Boa Dragão poeira estelar, velho Muito da hora essa carta, velho E vamos pro ataque, velho Vamos ver se a gente consegue aqui Eu tô com medo daquela cara, mas eu tenho que atacar, velho Dragão poeira estelar Ataque! Devastação branca! Boa! Arregaçamos, velho Aí sim, hein, dragão Já começamos bem, velho Começamos bem com o nosso dragão poeira estrelar, velho Que é muito da hora essa carta, velho Agora o que que ela vai vir? Hum, velho Ela colocou em ataque, então deve ter algum efeito forte, hein, mano Beleza Vamos ativar a nossa carta Que não deixa o nosso monstro ser atacado Agora ela rodou Que ela deixou o monstro dela e ataque E vamos invocar novamente o nosso sincronizador basura Ah, não consigo? Vamos ver se eu consigo invocar alguma coisa aqui Os dois, né? Você e você Boa! Sincronize! Guerreiro basura! Modo de ataque, é claro, né? Tamo bem, velho Tamo bem E ele tem um efeito Que eu não sei qual que é Mas, sei lá E vamos atacar Dragão poeira estrelar Ataque! Devastação branca! Que da hora, velho E ele, mano? Arregaçamos Boa! Mais um monstro dela foi pro saco Tem algum efeito? Tem não Agora vamos atacar Com o nosso guerreiro de basura Ataque direto os pontos de vida dela Bom, ela tem 4 mil pontos de vida só agora E eu tô com dois monstros bem fortes em campo, velho Relativamente fortes, velho Hum, chamado dos mortos-vivos Ela vai trazer a planta dela novamente Mas em modo de ataque Alguma coisa ela tem, velho Pra deixar esse monstro em ataque, hein? Deixa eu ver Colocar esse meu monstro aqui em modo de defesa Vamos deixar ele aqui, né? Via das dúvidas A gente nunca se sabe Eu vou arriscar um ataque, velho Só pra... Ah! Boa! Se eu soubesse ter atacado com o outro Mas beleza Vamos, Dragão poeira estelar! Bom, agora ela tá sem monstro em campo, velho Agora vamos passar a vez Vamos passar a vez E vamos ver qual é que vai ser Começamos bem Nossa... Ih, tem um efeito Vai trazer algum monstro pro campo de volta Expor aí Usou de sacrifício Para Deve ser um monstro forte Mas não tão... Não tão forte Para batalhar contra eles É... É... Monstro equipado com essa carga Dezendo Dezendo Destruído Beleza Vamos aumentar o monstro No ataque do nosso mundo É... Dragão poeira estelar Pra 2800 Vamos colocar você em modo de ataque Vamos passar você pra modo de ataque E vamos atacar Calma aí É hora de atacar Será que faz alguma coisa? Ó, 2.000 e... 2.400, velho Era forte, mano Vamos atacar com o nosso dragão peristelar E vamos finalizar Esse duelo Foi relativamente rápido, né? Ganhamos dela aqui Ela não é fraca, galera Ela é forte, mano É porque a gente deu sorte De ver umas cartas boas Vamos para o próximo aqui O próximo aqui é o... É o Jack E o Atlas, né? Ele é forte pra caramba Ele é o nosso principal rival No começo do anime, né? E vamos lá Tomara que venha umas cartas tão boas quanto veio Claro que não vem, né? A sorte só vem uma vez, né, velho? Essa carta virada pra baixo Gostei em modo de defesa Vamos passar a vez Não veio carta boa pra gente, velho Nossa, gente Ele ataca duas vezes, velho Já começamos mal 1.100 de vida 5.100 de vida, velho Cara, agora deu ruim pra mim, velho Vamos pegar um... Tentar pegar um monstro de nível 4 E trazer pra nossa mão aqui, né? Porque tá difícil as coisas É, vai ter que ser o nosso guerreiro basura Selecione o monstro do tipo ciclonista em cemitério Envocas vezes obtido de modo especial Defesa, tal Só pode ativar essa carta Essa carta tá mandando duas cartas de tua mão ao cemitério Tá, deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer Vamos invocar ele E vamos trazer um monstro do cemitério com o efeito dele Beleza Ixi, ainda não deu o suficiente, velho É, também não vai dar pra atacar ele, não Caramba, que zica, velho Vamos passar a vez, infelizmente Vamos passar a vez Opa Boa Tomou 2.000 Tomou 2.000 de dano Mas não foi muito bem, não, ainda Ah, ele ataca duas vezes, eu esqueci Vamos tomar mais 1.600 Nossa, vamos perder na próxima, já Nossa, já fusionou, velho Se clonizou Dragão vermelho, arque demônio 2.000 de defesa Vixe, perdemos Felizmente não tem mais nada que ser feito aqui, velho Ele vai passar o dragão dele pra modo de ataque E vai destruir, vai aniquilar com a partida A sorte que a gente deu na outra partida A gente não deu nessa, velho Vamos pra revanche Vamos pra revanche, né, velho Fazer o que? A gente tomar um couro aqui pra ele, velho Tomamos um couro grande ainda mais pra ele Não foi pouco não Vamos lá Vamos, coração da carta Coração das cartas Coração das cartas Coração das cartas Coração das cartas Venha uma carta super forte Nossa, vem nada Caramba, mano Vou tomar 2.000, velho Hum, sabia Vou colocar essa carta virada pra baixo Mano, vou arriscar um ataque Que esse monstro de 1.400, velho Vou arriscar Vamos arriscar, vai Não, é pra atacar, Joe Boa, boa Ufa, tiramos um monstro de 1.800 dele Se ele tivesse colocado em ataque pra ele era melhor, né Beleza, vamos lá Vamos ativar Essa daqui Vamos destruir aquela cartinha dele ali, ó Que é Não Tipo uma força espelho, né Sei lá Boa, boa Vamos lá Vem a carta boa Nossa Que isso, velho Cada jogador elige um monstro que controla E depois E embaixo Modo de ataque Opa, já consigo fazer um monstro de sincronia Nossa, que carta da hora, velho Você e você, é claro Se clonizando Cirrus azul Cirrus azul Senhor dos lobos celestiais Modo de ataque, claro Caramba, que carta da hora, velho Ele tem um efeito Boa Boa Parte superior Não, dessa carta não Beleza, vamos lá Nossa, que carta da hora, mano Eu fiquei até curioso pra ver ela agora Mostrar detalhes Olha que carta bonita, velho Gostei, hein Tá, vamos lá O que essa carta faz primeiro? Retire do jogo um monstro cantante Entre o cemitério E ele já com a mão branca Um monstro Boca Não Não Não, eu quero atacar Mano, que carta chata, velho Fiquei cheio no meu saco, mano Ataque direto O que essa carta faz? Mano, que carta chata Essa da minha mão, velho Vai, para Nossa, que carta chata, mano Tomou dois mil e quatrocentos Não entendi muito bem o que ela faz, velho Cada vez que o monstro que contaram teu adversário Ataca esta carta por um contador Essa carta pode diminuir Ixi, velho Tem que ficar ligeiro Mano, que carta chata essa daqui, velho Não, não quero ativar ela, mano Não entende Minha vez Já disse que eu não quero Tá, vamos lá Seleciono Beleza, vamos atacar Vamos lá Sim, o monstro dele foi destruído Ixi, aumentou ali, para dois Velho, não estou entendendo direito Qual que é o objetivo daquela carta, mano Vamos lá Vamos esperar ele colocar o monstro em campo O jogo está praticamente empatado Eu estou com seis mil e ele está com cinco mil e seiscentos, velho Não, que carta chata Velho, só para essa... Não Só para essa carta parar de cheio de saco, velho Vamos ativar ela logo Só para ela parar Eu já estou de saco cheio dessa carta, velho É sério, mano Pronto Aí, ativou Ela ganhou 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 setecentos pontos de ataque Boa Agora eu vou Em você Dois mil e quatrocentos Dois mil e quatrocentos Vamos atacar agora Vou atacar com você Mano, três, velho Eu não estou entendendo Eu estou com medo daquele bagulho, velho Mais um Quatro Eu não estou entendendo Eu estou achando que a gente vai tomar um preju, velho Para aquela carta ali gigante, mano Tá, vamos lá Ele não colocou o monstro, mas está perigoso ali a si mesmo Colocar esse monstro aqui, modo de ataque Eu posso funcionar, eu posso sincronizar Vamos ver aqui Nossa, dois oitocentos? Nossa O maestro O maestro carmense Você E você Boa Vamos, vamos lá Tchau, lobo Vamos pegar esse guerreiro aqui, velho De dois oitocentos Ai, pegou um monstro meu, velho Tá, eu já sei Parte superior Ele pegou um monstro meu, né Tá Então vamos lá Vamos destruir Foi para cinco, velho Vai para seis agora Velho, eu estou com medo Para ver o que vai acontecer com essa carta, velho Daqui a pouco a carta explode, mano Envoca um exódia ali e ganha da gente, mano Daqui a pouco surge um exódia, velho Que que essa carta faz Boa, tomou mais trezentos Ah, a cada turno ele toma trezentos Ah, então perdeu, parceiro Se essa carta não fizer nada nessa rodada Você já era, meu parceiro Vou atacar Vou nem me preocupar muito Foi para o set Perdeu, parceiro Se sua carta não fazer milagre agora, você perdeu Boa Derrotamos ele aqui Finalmente derrotamos ele aqui Então vamos encerrando por aqui, galera Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui